Bom dia, boa tarde e boa noite. Entrou esse transmissor aqui pra manutenção, na verdade ele entrou como uma troca né, conforme o pagamento nem outro equipamento que eu tenho aqui. É uma botina que eu tô fabricando, que tá ali no cantinho, gabinetinho preto, pro cliente, aqui tá na sala de recepção da BGA Telecom, tá cheio de equipamento, final de ano entra bastante equipamento pra conserto né, e esse entrou aqui pra uma troca, o cliente falou, tem isso daqui, tá com a saída queimada, se você tiver interesse, fala, não, eu tenho, né, porque isso daqui eu reformo ele e vendo, por ser um produto homologado, é muito bom pra negócio. Tem outro ali também, igualzinho pra manutenção, tá ali aguardando o aprovamento do, aprovação né, na verdade, do cliente né, aquele lá queimou fonte e queimou PLL, igualzinho, ágil e de 300 watts. Olhando aqui eu tive que quebrar, tive que quebrar aqui pra abrir ele ó, as buchas, por quê? Porque aqui é o parafuso original, alguém mexeu nele né, e colocou o parafuso com rosca soberba né, acabou com a cavidade do equipamento, e tá faltando o parafuso também na parte de oscilador aqui, na cavidade de oscilação né, do PLL, eu vou colocar os parafusos original, e também fizeram umas gambi aqui na placa né, vou até parar de falar cara, tipo de comentário assim, porque tem gente que entra aí no, nos comentários e fala que eu tô acabando outros técnicos, cara, não é acabar cara, eu, eu, eu falo pra você, o que custa quando estoura um trimpote, que isso daqui nunca dá defeito cara, mas de tanto flutucar acaba quebrando, você comprar um igualzinho e colocar no lugar, que é tão fácil achar, é, aqui era passar um resistor SMD, colocaram um resistor normal, e assim vai funhanhando a placa todinha, aí um equipamento desse tão caro, que o cliente paga tão caro, as vezes dá defeito, leva no pata nele, é complicado, desculpa, mas as vezes não dá né, é, pra, pra não falar cara, porque eu tenho dó de um cliente cara, eu vejo cada, uns vídeos aí, uns pessoal postando os negócios, é, eu fico revoltado, porque leva no camarada, o cara fala assim, não tem jeito, a fonte não tem jeito, aquela fonte ali, eu vou consertar, eu não vou comprar outra pra colocar no lugar, ali tá com o PLL zoado, eu não vou comprar outra, eu vou consertar, porque tudo tem, amigos, cliente, tudo tem conserto, cara, se você tem o esquema na mão, o projeto na mão, você consegue consertar, entendeu, a não ser se a fonte pegou fogo, a placa pegou fogo, mas se não pegou, tendo trilha no lugar, tendo o espaço pro componente, dá pra consertar cara, só manda aqui na BGA Telecom que eu conserto, entendeu, qualquer transmissor que você mandar aqui, e queimou fonte, não vou fazer você comprar outra fonte, eu vou consertar, porque se eu sou técnico, eu vou ter que arrumar o que é seu, entendeu, aí eu fico revoltado com essas coisas, o dono não tem culpa, entendeu, tem culpa quem se envolve em querer mexer, e não tem ferramenta, não tem ferro de solda apropriado, e acaba colocando mais defeito, porque isso aqui eu vou tirar fora, cara, eu não vou deixar isso aqui, eu vou reformar isso daqui tudinho, porque quando eu for vender esse equipamento, eu vou ter que dar garantia no mínimo de 3 meses, então ele tem que ser original, igual o saio da Teletronic, eu vou mandar pro cliente original, igual o saio da Teletronic, e eu tô fazendo, eu vou fazer pra eles, tô fazendo uma butina de 300 watts, pra esse cliente, vai entrar 25 e eu vou fazer perfeito, porque ele tem que colocar lá, e tem que funcionar, e a butina eu vou dar um ano de garantia, porque eu confio no meu trabalho, entendeu, então cara, se você tem o seu transmissor, deu defeito, não manda em qualquer lugar, manda num cara que é especialista, não tô pedindo pra você mandar aqui na BGA, mas manda num camarada que é especialista, é um cara que manja, porque depois o barato sai caro, entendeu, se ele mandasse o equipamento do jeito que tá aqui, pra mim consertar, ele ia gastar um dinheirinho, porque foi fuçado, tá faltando muita coisa, então, ficaria um pouco caro pra arrumar, entendeu, mas eu vou dar um jeito, eu vou postar o segundo vídeo desse transmissor, e a butina do cliente, vai ficar perfeito, um abraço a todos, deixe seu like, compartilhe o vídeo, siga o canal da BGA Telecom, vou deixar nosso telefone de contato embaixo do vídeo aí, pra você entrar em contato, se você tá com sua emissora para o transmissor, quebrou alguma coisa, pode mandar aqui que a gente conserta, tá bom, é, aqui a gente dá jeito, só se não dá jeito pra morte,